Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje tá sendo uma maratona de batons, meu Deus, tô fazendo todo vídeo só de batom, que minha boca já tá toda saindo as pelinhas, sabe? Mas hoje o vídeo vai ser de um batom que eu tava querendo muito, que é este brilho labial da Avon. Este daqui é aquele brilho labial dessa linha aqui, tá Avon, sabe? Essa linha de maquiagem é um pouco mais cara. Tem cinco cores, a cor que eu escolhi foi o rosa sereno, que eu tava querendo muito esse tom, e queria muito saber se ele era parecido com o que eu tenho aqui, bem antigo em Avon, que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse brilho labial, ele é um batom hidratante e sem sensação de grudento, sabe? Aqueles crosses que, tipo, fica grudando, ele não é esse tipo de cross. Então, essa é a cor, ele vem com uns brilhos, ele tem um pouco de cintilância. E o que eu queria, que foi isso aqui, uma edição muito antiga que eu tenho nesse batom, o nome tá bem apagadinho, eu nem sei ler, gente. É lipgross Reflect. Não sei dizer muito bem, porque a palavra é bem em inglês, mas eu usava muito esse daqui. Hoje em dia eu não uso, porque ele tá com cheiro bem ruim, eu vou até jogar fora, eu vou fazer o vídeo aqui e vou jogar fora, porque eu só guardei ele pra ter referência na cor, sabe? Eu queria muito esse tom, tipo, eu queria muito esse tom, então eu guardei só pra referência mesmo. Ó, ele tá meio até diferente, sabe? Eu vou passar agora o meu novo, que eu tô muito feliz que eu vou conseguir, porque eu achei que a mão tinha tirado de linha, sabe? E não tinha mais. Olha como, é igual, gente, o brilho, é igualzinho, é o mesmo desse aqui. Então, se você gostava desse daqui, que não tem mais, faz muitos anos que não tem mais, esse rosa sereno é exatamente o mesmo tom, é o mesmo jeito, é o mesmo, acho que só mudaram o nome. E eu achei que tinha saído de linha totalmente. Agora eu vou aplicar ele na boca pra vocês verem que coisa linda é esse batom. Ele custa R$14,99, tá custando na campanha R$14. Olha que coisa linda. Ele tem um brilho metalizado, sabe? Olha que lindo. Eu tô ficando muito fã de grossa. Tô apaixonada por isso. Ele não fica com a sensação pegajosa. Tipo, é muito confortável. Antes eu não gostava muito de batons em grossa, porque tinha aquela sensação de grudento, de ficar melecando a boca inteira. Mas não, esses reformularam, ficaram maravilhosos esses grossa. Tipo, com a maquiagem. Hoje um grossa vale tudo a pena. Tipo, aumenta a sua boca. O grossa faz com que tua boca pareça que tá com um bocão enorme. Mas é só um grossa. Então, isso... Esse aqui é maravilhoso. Essa cor, eu só tenho essa cor, principalmente essa. Tem a cor cobre, tem o nude boca, tem o vermelho suave e o incolor. Tem essas cinco cores. E esse aqui é o rosa sereno. Eu acho, na minha opinião, esse é o mais bonito. É o mais bonito da coleção. Inteirinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo rapidão. É o mesmo desse aqui, Lip Gloss. Só que eu não sei falar o nome pra vocês aqui. Mas esse aqui foi um bem antigo. Acho que foi, né? Por 2015 que eles lançaram. E eu amei. Agora esse aqui eu vou jogar fora, claro. Porque tá muito... Tá um cheiro horrível. Então, eu vou jogar fora. E esse aqui é o meu novo queridinho que eu vou ficar. Amei, amei, gente. Um beijo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, tá bom? Aí ajuda muito na minha divulgação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.